Neste caos madalenense, vamos falar um caos que era contado pela atriz Dersi Gonçalves. Ela dizia que em determinado clube em Madalena havia um grande baile e que a esse evento chegou um rapaz que logo agradou de uma bonita moça, morena alta, cabelos castanhos, pele clara, olhos azuis, lábios carnudos. O rapaz então aproximou-se dessa jovem e a convidou para dançar. Com muita insistência, conseguiu dançar umas três partes com ela. Logo após, a moça disse que, por ter dado meia-noite, precisava ir embora. E o rapaz se ofereceu acompanhá-la, no que ela não aceitou. Mas em razão da sua insistência, ela permitiu ser acompanhada por ele. Ao saírem do clube, em razão do frio, ele tirou seu paletó e colocou sobre os ombros da moça e a acompanhou até o portão da sua casa. Lá chegando, ficou sabendo de tratar-se a moça de isaura. E após também alguma insistência, conseguiu um beijo. Apenas a verdade, um beijo gélido. Mas ele ficou super satisfeito. Tanto assim, que nem esperou a moça entrar em casa. Ela mal bateu o portão do quintal e ele virou as costas e saiu pela rua como se estivesse bailando. Tal era o seu contentamento. Foi para casa e, tão somente no dia seguinte, ele percebeu que havia deixado seu paletó com a isaura. Viu aí uma boa oportunidade para retornar à casa da bonita moça. Aprontou-se e assim fez. Dirigiu-se à casa de isaura. Lá chegando, após chamar umas três vezes do portão, sem ser atendido, adentrou no quintal e foi à porta e teve que bater por umas três vezes. Até que veio uma velha senhora atendê-lo. E ele explicou que ali estava procurando por isaura. No que a senhora respondeu dizendo. Você veio brincar comigo, meu filho? Ele disse não. Eu estou aqui porque esta noite eu a conheci, a isaura, no baile e a trouxe até aqui ao portão da sua casa. E eu deixei o meu paletó com ela. No que a velha disse que isso não era possível ter acontecido. Ele quis saber porquê. E ela disse que a isaura havia falecido há 40 anos, quando contava 18 anos de idade. O rapaz também disse não acreditar na história, no que a velha senhora disse a ele. Se não acredita no que estou te contando, por favor, vá ao cemitério, procure pela parte velha, identifique a sepultura 147, que você lá terá a verdade do que estou te dizendo. O rapaz agradeceu, saiu pela rua atordoado, sem rumo. Mas ele precisava tirar a verdade daquela história e se dirigiu ao cemitério. Lá chegando foi em direção à parte velha. E aí não foi difícil identificar a sepultura 147. Pois mesmo de longe, ele já avistara, sobre a cruz daquele túmulo, o seu paletó. Com este caos, encerramos esta semana de homenagens à nossa saudosa atriz, Dersi Gonçalves. Ela que foi sepultada em Santa Maria Madalena, no dia 22 de julho de 2008, data em que se comemora o dia da Padroeira de Santa Maria Madalena. O mausoléu, que abriga os restos mortais da nossa saudosa atriz, foi construído em 1991, quando ela contava 84 anos. Mas a verdade é que, a partir do dia 22 de julho de 2008, esse mausoléu passou a ser o palco eterno dos restos mortais de dolores postas bastos. Não de Dersi, porque a Dersi não foi sepultada ali e em lugar algum. Porque a Dersi tornou-se mito, e o mito nunca morre.